Ituiutaba, caminho do desenvolvimento. O Triângulo Mineiro Dividindo fronteiras com o Portal Sul de Goiás, com o Noroeste de São Paulo e o restante do Estado de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro é uma região extremamente rica, mercê de cultura heterogênea de seu povo, como também do seu quadro natural exuberante e privilegiado. A composição da Microrregião de Ituiutaba Na condição de Cidade Polo da Microrregião do Pontal do Triângulo Mineiro, Ituiutaba se destaca entre os núcleos urbanos menores e exerce grande influência em seu entorno. A cidade se encontra num raio de 600 quilômetros de grandes centros econômicos brasileiros, tais como São Paulo, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, com acesso fácil pela BR-365. Se o interesse é buscar oportunidades e bons negócios, uma excelente opção de investimento é a região de Ituiutaba. Aqui, às margens das águas barrentas do Tijuco, Um bom futuro estará nas mãos daquele que leva consigo a inovação e o esforço orientado para o progresso. Ituiutaba. Terra rica e fábrica de muitas regrasas. Terra rica e fábrica de muitas regrasas. Terra rica e fábrica de muitas regrasas.